Olá meus lindos e minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito que sim Gente, no vídeo de hoje é um vídeo bem da hora A ideia é da minha sobrinha, Sara Que isso, né Sara? Só lembrando que ela também tem um canal aqui na plataforma do Youtube E no vídeo de hoje, gente, eu vou reproduzir o vídeo pra vocês Mostrando os meus looks de antes E depois, pra ver se dá agora com esse buchinho, né? Nesse buchinho, nesse buchinho Ninguém coloca nenenzinho, só nenenzão Enfim, gente, vamos ver se vai ficar legal esse vídeo Se essas roupas que estão aqui na cama ainda vão me servir Porque eu já estou com 72 quilos Sim, eu engravidei com 50 quilos E já ganhei 22 quilos Estou, ó, pesa? Ainda não, mas estou acima do peso Sim, e é isso, bora pro vídeo, tem mais enrola, né Aksa? Sim Antes de qualquer coisa, dê seu like Se inscreve no canal Se você não se inscrever, não deixa seu like E você vai ter pesadela essa noite É brincadeira, gente, vamos pro vídeo Então, gente, pra o vídeo ficar melhor e mais divertido A minha sobrinha, Sarah Aksa, né? Que ela não tem que inventar, né? Vem aqui Ela mandou eu vendar os meus olhos Pra não ver qual look eu vou usar Primeiro, segundo, terceiro Não vai ser por ordem Porque eu não vou saber escolher vendo Eu vou estar vendada Então vamos lá amarrar a venda, né? Só que antes eu vou mostrar pra vocês agora O look na minha cama, todos E já volto provando os looks com vocês Então, bora lá Gente, vamos lá Vou mostrar pra vocês o look Primeiramente, esse vestido aqui, gente Ele é na cor terra Tamanho P, ó E eu vou ver se ele ainda dá em mim Agora gestante, né? Porque no começo até 3 meses de gestação Ele me serviu Agora eu não sei mais Esse daqui, gente, é um vestido longo Ó Vocês vão ver no corpo melhor Eu nunca vesti ele depois da gravidez Mas talvez dê Esse daqui eu nunca vesti depois da gravidez também Eu vou vestir Eu sempre usava antes da gravidez E eu vou testar agora pra ver Se a roupa de antes ainda me serve, né? Tem essa blusinha aqui E essa saia plinçada Eu acredito que ela ainda dê em mim E tem essa daqui, gente Agora Tem essa roupa aqui Que é da minha mãe Essa blusa aqui, gente Olha o tamanho Era da minha mãe Eu peguei a impressada Pra me ficar usando até guia o menino E essa saia preta aqui Da minha mãe também, ó Ela é bem assim Ó E é da minha mãe E esse vestido aqui, gente Também é da minha mãe E no momento é o que tá mais me servindo Porque são as roupas mais folgadinhas E ademais são minhas roupas mesmo Que eu vou testar Pra ver se dá em mim agora E a minha mãe tá bem aqui brechando, ó Vamos lá Amarrar a venda nesses olhos, né? E escolher look Ai, meu Deus Eu já tô aqui escolhendo Bom, valendo Primeiro look Ou segundo look Um ou dois? Dois 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 Dois? O que é isso aqui? Uma saia, uma blusa? Meu Deus Eu vou pôr com o olho vendado aí Não Não Não, vai dar uma pausa pra trocar de pôr Uh Uh Gente, eu estou aqui Sufocada, né? Como vocês estão vendo A blusa serviu ainda, gente Ó E a saia serviu agora A Sarah vai mostrar de longe Pra vocês verem Como que é ficar o look completo em mim Só lembrando que a saia era pra ser plinçada Mas a pinça saiu toda por conta do tamanho da barriga Então, né? Vamos lá mostrar pra vocês agora Vamos lá Então, gente Eu sobrevivi ao primeiro look Me serviu, né? Não ficou tão legal Porque olha aqui Era pra ser uma saia plinçada Mas as pinças Desmontou todas E ficou assim, gente A saia aqui na bunda Eu não sei como ficou Mas você viu Uh Essa roupa aqui, gente Eu usei muito esse look Aqui pra ir pra igreja Muito nessa blusa E essa saia Quando eu era sequinha Mas agora eu tô cheinha E é desconfortável Porque também eu fiquei apertado aqui É nos mamilos Mas enfim Bora pro segundo look Gente, antes de qualquer coisa Se vocês ouvirem barulho Vocês ignorem, tá? Porque a minha casa é muito barulhenta Meia papagaia cantando periquito Cantando cachorro latindo Uma cobra roando Enfim Vamos lá pro segundo look, né, Aksa? Segundo look com os olhos vendados Ok? Ok Um ou dois? Um Não tô trapaceando não, né? Não Um vestido Uau Tá calor, hein? Bom, gente Eu vou botar agora já com o vestido no corpo, né? Vai Minha gente Esse vestido escolhido aqui Não serviu em mim Ele não entra mais aqui, ó Ele é uma malha muito grossa, dura E ele não serviu em mim Esse daqui não serviu Então bora pro segundo look Então, gente Bora pra o terceiro look Porque o segundo look não serviu Não entrou aqui E eu acredito que nesse puxinho aqui, ó Também não vai servir, né? Porque a malha é muito dura E ele é um pé bem pequenininho mesmo Então bora lá pro próximo Gente, eu não vou mais amarrar o olho Porque tá sumindo muito E meu cabelo já bagunçou todo Eu vou fechar o olho apenas, tá? Pronto, Aksa Bora lá Deixa eu pegar Um ou dois? Dois? Dois Tá bom Vamos lá Ó, uma saia e uma blusa Vamos ver se essa é aqui, né, gente? Dá em mim Porque, ó A blusa dá porque ela é de malha Mas olha se essa é aqui Olha a cinturinha aqui, gente Meu Deus Ó, olha isso Vamos ver se ela ainda entra em mim, né? Vamos lá Já volta aqui Bom, gente Essa saia serviu, né, Aksa? Foi Mais ou menos Vocês vão ver aí porquê, né? Mas a blusa serviu tranquilamente Porque ela é malha Ó, ela é de chica Ela é confortável É uma malha muito fresquinha Ela é um pé Mas ficou perfeitamente bem Já sai, gente, ó Vocês percebem já aqui, né? Agora eu só vou filmar pra vocês verem de longe Como ficou melhor essa saia em mim Ou a blusa, né? Porque eu acho que a saia não serviu Tanto Porque o zíper não sobe Mas vamos lá Vamos lá Ó, gente A blusa ficou assim Bem legal Eu gostei muito pra tirar uma foto desse look Porque olha isso aqui Ia ficar uma foto muito bonita Porque tem preto na saia Ela é bem godê, ó Mas virando aqui Pedar Olha, gente Ela não fez jamais, ó Tá vendo? Tamanho do bucho E é isso Agora vamos para o quarto look Estou vendada Não sei se você vai prestar ou não Mas eu já estou com os olhos vendados E vou escolher os looks Vem aqui, Axe Onde é que você está? Eu estou com a blusa Tá prestando, será? Gente, se tiver bagunça Vocês desculpem, tá? Porque já é tarde Eu tenho que buscar a minha filha no colégio Vai, cadê os looks? Cadê você? É... Um... 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 Mais um vestido, gente Agora é isso Eu vou vestir Já venho aqui vestida Onde é que dá pausa aqui, gente? Gente do céu O vestido não serve mais no peito Olha isso aí Se eu tirar a blusa O peito pula pra fora, né? Mas ficou com o bucho tão bonito, gente Olha aqui Olha esse bucho Chega a estar pontudo, gente São seis meses de gestação Uhul! Daqui a pouco o Arthur sai E eu volto a ficar seca No meu Deus Mas agora a Sara Aksa Que inventou esse vídeo Na última hora, gente Minha produção aqui, né? Vai filmar pra vocês, né Aksa? Uhul! Gente, ela tá assim grudenta Nessa por causa de Arthur, viu? Porque ela saiu da escola Vem direto pra casa Pra minha casa Nem tirou a roupa, ó Nem a farda da escola Essa bicha safada tirou Então, gente Mete o like aí, gente Mete o like Sem dó Muito like Show de like Muito E compartilha esse vídeo Pra as gravidinhas Que a roupa não cabe mais Pra nós comprar mais Em nome de Jesus Né Aksa? Então, bora lá Voltou agora Mostrar o look completo Então, gente Ó O que é mais gostoso Esse vestido Valorizou muito O meu barrigão Olha isso aqui Ó Arthurzinho tá mexendo Nesse exato momento Já mostrando Claro, né? Que ele já escuta a gente aqui E é um blusinho assim, gente Ó Deu tranquilamente Só que aqui, ó Os dois botões Mostra aqui, Aksa Ó Não fecha mais, ó Tá vendo? Mas Eu achei bonitinho Acho que vou até fazer um vídeo Com o meu Instagram Aliás Se tu não me segue no Instagram Vai lá me seguir Que eu até sigo de volta Vou deixar aqui na tela Pra vocês Meu arroba E é isso, gente Agora Ó, gente Ele nas costas Ficou assim, ó Ele tem um comprimento Muito legal E é isso, gente Foi o último look, gente Agora o vídeo ficando por aqui, hein? Gente, o vídeo foi esse Já estou com o cabelo todo despenteado Gente, eu vou mostrar pra vocês Vocês estão me vendo muito Nesses últimos dias de coque, né? Por quê? Na minha gravidez O meu cabelo Ficou muito Mas muito ruim Ficou ruim os cachos Ficou ruim Crime nenhum Tá prestando nesse cabelo Talvez quando eu pare Ele volta a ficar melhor Se não volta a ficar melhor Talvez eu dou progressiva de novo Ou não Não sei Mas Estou sofrendo pra definir os cachos Por isso que ele tá mais de coque Esses últimos dias Mas o vídeo é esse, né? Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo, né? Haksa Deixa o like Se inscreve se não for inscrito Se não se inscrever Deus vai te castigar Vai pro inferno Se você não se inscrever, gente Não tem problema nenhum Fique em paz Até o próximo vídeo Um grande beijo Ficar todos com Deus Ah, gente Lembrando Comenta aqui embaixo Mete comentário Qual tipo de vídeo Que vocês querem ver aqui no canal Que eu irei reproduzir Em nome de Jesus Claro, né? Porque Eu não tô conseguindo muita coisa Porque eu sou muito cansada, gente É falando em Tem que parar Pra tomar água Enfim É isso o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau E sigam no Instagram Sigam o Axa no Instagram também, gente Vou deixar aqui o Instagram dela Pra vocês Fuuu Gente, voltei aqui pra falar uma coisa pra vocês Não conto muito sério, tá? Né, Axa? Eu vou me mudar pra minha casa, gente Provavelmente em abril E lá vai ter mais vídeo Com mais frequência No momento eu não tô tendo vídeo aqui Com muita frequência Por que a minha casa? É uma casa que tem muitas Muitas, muitas Muitas pessoas Chegou muitas vizinhas Que ficam falando Às vezes em alta Eu não consigo gravar direito Por esse motivo Eu dei uma pauta nos vídeos Mas Se preparem pra me encher A pacenha de vocês Com meus vídeos Então Fica alegadinho Que eu já comprei o berço A cômoda E o guarda-roupa de Arthur E eu vou mostrar tudo pra vocês Vou mostrar o quartinho Vou fazer tudo pelo quarto de Arthur Pelo quarto da Heloísa E eu conto com vocês Então não se esquecem de se inscrever Para não perder os próximos vídeos Né, Axa? Não se esquece Pelo amor de Deus